Música 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 What's up gamers? Aqui o vídeo joker de novo trazendo mais um vídeo pra vocês Eu estou aqui na GameStop Que é a maior loja de games aqui na cidade de Orlando E vou mostrar um pouco pra vocês como que são as lojas de games aqui da região nos Estados Unidos Também vou mostrar um pouco da diferença de preços dos jogos E também vou mostrar um pouco mais sobre como estão as coisas por aqui Beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem Vamos lá! Por que você está de óculos, Mi? Porque está um sol do caralho aqui Então eu realmente vou ter que ficar de óculos, galera Porque realmente não dá Música 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 Beleza, galera, já estamos aqui dentro da loja Como vocês podem ver tem muita coisa E, bom, vamos começar falando sobre as novidades Aqui tem a parte de você poder ver os lançamentos dos jogos mais novos Aqui na loja já tem pra vender Por exemplo, o Code Ghosts já tem aqui Vou mostrar aqui pra vocês Música Música Tem também o GTA V Música Outro lançamento que não tem no Brasil ainda Mas que já tem aqui É o Assassin's Creed Black Flag Como vocês podem ver por aqui Tem também os jogos que já saíram aí também Como o Splinter Cell Blacklist e tudo mais Mas vamos ver um pouquinho a diferença de preços Por exemplo, o Splinter Cell Blacklist Quanto que ele tá no Brasil? Olha só Música 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 O legal é que também tem uma sessão toda só pra jogos de Wii U O que no Brasil é muito difícil de encontrar ainda Lojas que realmente tem bastante opção de jogos de Wii U E aqui além de poder ver os jogos de Wii U A gente também pode testar Wii U Pois é, vou mostrar aqui pra vocês Música 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 Esse aqui é o controle do Wii U Vocês podem ver aqui Eu vou estar escolhendo o game agora Vocês podem ver que o controle é bem, bem maior que a minha mão Ele não é exatamente pesado Mas ele é realmente muito maior do que a minha mão E imagino que depois de algumas horas jogando Pode ser que fique um pouco desconfortável Mas, simbora Música E a parte também de Nintendo DS Música A parte de Playstation 3 Música Música Uma coisa que eu achei bem legal Por exemplo, para jogos que já foram de outras pessoas Por exemplo, do Nintendo Wii Se você pegar e comprar um jogo usado Se você comprar dois, você consegue um de graça Isso é uma das coisas legais Então você coloca umas vantagens Para caso você queira comprar um jogo Que esteja usado, mas em perfeito estado Uma coisa interessante, né? Bom, vamos lá para os preços agora então Como vocês podem ver Tem uma variação de preços Depende muito se é lançamento ou não Grande parte dos jogos estavam entre 19 e 59 dólares Dependendo se era lançamento do game ou não Os games de seu lançamento normalmente estavam em torno de 59 dólares Que não é caro por um jogo de Xbox ou Playstation 3 Mas, em média, os preços estão bons E não está tão diferente assim do Brasil Mas está realmente mais barato Normalmente os jogos que são um pouco mais antigos Está realmente uma diferença um pouco mais gritante Porque comprar um jogo de Xbox ou de Playstation por 19 dólares Realmente é bem barato Beleza É bem legal isso De você poder testar os consoles Além de também poder comprar os games da loja Acho isso bem legal E eu tenho uma coisa muito foda para mostrar para vocês Muitos de vocês já ouviram falar do NVIDIA SHIELD Sim, o novo portátil da NVIDIA Mas, é claro, até agora a gente não tinha visto de perto E eu vou mostrar ele com exclusividade agora para vocês aqui no canal E eu vou mostrar o que é isso E foi isso galera, mostrei um pouco mais pra vocês sobre como estão as coisas por aqui, porém demonstrada também como são as lojas de games aqui, é bem diferente, bem melhor até do que as nossas lojas, espero que vocês tenham gostado desse vlog, lembrando que ainda tem mais um vlog que vai sair aqui no canal, bem legal, então aguardem, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e se gostarem, não esqueçam do like, do favorito que ajuda bastante na divulgação, é isso aí galera, e até a próxima!